Parar o eixo Eixo é nojo lá Lá no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Lá no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Ela que fica morada Do eixo das sete portas Ela que fica morada Do eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo Seu sete portas guarda segredo Chama por ele, não tenha medo Seu sete portas guarda segredo Parar o eixo Salve o eixo das sete portas Parar o eixo Salve o eixo das sete portas Lá no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Lá no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Ela que fica morada Do eixo das sete portas Ela que fica morada Do eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo Seu sete portas guarda segredo Chama por ele, não tenha medo Seu sete portas guarda segredo Lá no fim daquela estrada Lá no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Lá no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Lá no fim daquela estrada Lá no fim daquela estrada Só o eixo da sede bora Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti